Uma homenagem ao legado de João Amazonas Senti, depois da notícia de tua grande morte Os teus camaradas reagem igual a árvore que sente o golpe do machado Descerpou não o principal calho, mas a raiz mais funda e fecunda Embora não possam clamar da sorte Pois tua vida longa e prodigiosa lembra o rio que banha o teu nome Acontece que uma raiz desse naipe ao perecer já deixou outras tantas Então a árvore mesmo sem ti mantém-se ereta Venta um vento bravo e ela sempre flexível Se verga que não se quebra Teu partido alimentado de tua geração de bravos É um animal visceral por realizações e combates Cravado no dorso da serpente Recebe contra si esguichos de veneno Mas segue seu destino, jamais abdica de seu erro com o povo E dissemina o ideal da foice do martelo Teu partido é uma árvore frondosa A copa busca cada vez mais o alto A sombra rejuvenesce os exaustos As flores injetam esperanças nas almas E as frutas saciam a fome das crianças e das almas Os galhos são escudos, lanças, espadas As raízes se espalham pelo chão das fábricas Pelo coração do povo e se projetam ao fundo do solo pátrio Os teus camaradas põem a estudar os teus pensamentos Os teus passos Embora não fiquem a celebrar os teus retratos Folheiam livros, jornais, revistas Passam em revista a tua obra De onde jorra a seiva viva Um homem pequenino Os cabelos tinham a cor das nuvens que cobrem os cingos A voz era suave e alcançava o longe Certa vez, em 1984, ele discursava No vasto auditório era tanto um silêncio Que se podia até ouvir o ruflar das asas de uma mosca Ele argumentava que era inadmissível a legalidade Justamente ao partido de tantos mártires Da luta pela liberdade Suas palavras não se impunham pelo tom alto Elas tinham o dom do alimento Não cabe santificar um homem tão humano Uma existência prene de acertos, realizações e enganos É que é pequenino Sobre seu gigante Entre as estrelas de brilho intenso de seu tempo É a que mais permanece, se reconhece Porque se pôs com seus companheiros A reunir os operários A construir dia a dia, greve a greve Eleição a eleição Luta a luta, livro a livro Uma fortaleza inteligente, viva e impulsante Que se apresenta ao combate Ferro, aço, plumas, tubérculo e pêplamejante Uma fortaleza capaz de enfrentar A violência e a sabedoria milenar De oprimir e explorar dos dominantes As estrelas se fazem mais belas Se ao invés de se contentarem com um brilho solitário Põe-se ao trabalho de estender dos trilhos Do chão escuro e curvo do universo E agregadas em compôs Puxadas por locomotivas movidas a fogo Fazem surgir do céu Carrocéis luminosos Num mundo dividido Desde cedo tomou partido Houve muitas errotas Umas tantas vitórias E uns poucos empates Golpes, revoluções, democracias Ditaduras, guerrilhas, exílios Tempestades e alguma mudança Esse zigue-zague é historiano Aos 90 anos ele ainda se lembraria Daquela madrugada A liberdade e a lua em eclipse E ele asteando Aos 20 anos ao risco da vida No alto da mais alta mangueira de Belém A bandeira vermelha Da qual jamais ele se afastaria Operário pobre Peve a fortuna de sete vidas Mil vezes os opressores Castejaram a sua morte Mil vezes os oprimidos Castejaram as suas realizações Mil vezes a pedra voltou Ao pé da montanha Mil vezes voltou ao cume Os que sugam a seiva alheia Mil vezes proclamaram A eternidade dos pesadelos E mil vezes o invento A que dedicou melhor de si Repôs o sonho Na consciência dos homens Há homens Que após terem comandado Uma centena De cruenas batalhas Se rendem Em uma refrego ordinária Há outros Que a tragédia os aniquila Injetando-lhes veneno Sem antídoto Outros De duvidosa sorte Têm breve existência Poupado de riscos Situações extremadas Morrem belos Mas há outros Que a vida lhes dá O privilégio E a prova de uma estrela longa Portanto o caminho percorrido Não são soberbos Nem vaidosos Mas têm altivez E o orgulho da classe Que construiu muito Do que há de bonito E útil ao mundo Em 1962 Pôs-se com seus companheiros A reconstruir um navio Sem o qual Os oprimidos Não fazem a travessia Do mar Que os separa Do novo dia Depois Vem uma época Terrível A serpente Era tão perversa Que para enfrentá-la Além dos olhos Gastos de leitura Mais do que os dedos Calejados De punhar a pena A história exigiu Que se punhassem fuzis Então Mãos veteranas E juvenis Empenharam-se Na Amazônia A cidade Irmanou-se Com o campo E naquele oceão Verde Foi a pérdida Uma clareira E na escuridão Da ditadura Foi a sesma A lareira Por quase três anos O Araguaia Virou uma estrela Que emitia Sinais de luz Custou muito sangue Mas seu brilho Incultiu Na alma brasileira A certeza De que Roma Cairia Mais uma vez E veio a anistia E a luz do dia E mesmo que derrotados Os reacionários Diziam em tom de zombaria É bom Se legalize O partido comunista Para que se veja A sua pequenez Muito copiado Por ter tido A ousadia De enfrentar a tirania O partido se refez Com rapidez Do verde Que se alasta Pela caatinga Ou pelo cerrado Depois das primeiras águas E veio O fim da União Soviética E veio Um trebuto em terra Um abalo cívico Nos mundos das leias Os opressores Ficam amados A pátria Sem anos Dissolveu-se Em bruma Ao alto As tartas de champanhe Um brinde ao fim da história E vida eterna Ao pisar Neste tempo Mesmo sob a luz Do meio-dia Os pesadelos Porroavam Os olhos dos homens O mapa Munte dos sonhos Se reduziam A porra de sangue Bandeiras rotas Roídas pelos ratos Voltaram-se aos mastos Pelas mãos De uma multidão Entorpecida Embora fosse Justa a ira Ele convocou Seus camaradas A vasculhar Os escuros Dos países Outrora Belos Então Soterrados Tão logo Foi baixando a poeira Ficou claro Como o cupim Corroeu as vigas O porquê Da aroeira Ter se transformado Em madeira ordinária Revelava-se Uma vez mais Um homem De ação E pensamento Um combatente Qualquer força O fruto Explicitou Seus erros E o seu tempo E orientou O partido A se fortalecer Com as lições Dos equívocos Ele se assemelhava Ao boxeador Que absorve E devolve Os golpes Que recebe Ele rejeitou Os covardes Que ante a derrota Bateram-se em retirada Jogando na mão Os estandartes Em busca De passaportes Para os bairros De gala Esses bairros Retiraram Às presas Da bandeira Os símbolos Dos que trabalham Era então Em 1992 E o Partido Comunista Do Brasil Realizava Sob um breu De dúvidas E incertezas O seu oitavo Congresso Os opressores Ionizavam Aproveitem Pois será O oitavo E o último A militância Sabia Era preciso Desendar os caminhos Ou se fazia O sono Renascer Ou se pereceria Por isso Aquele congresso Mais parecia Um mutirão De camponeses Que sabem Que para viver É preciso Sempre semear Mesmo que os brotos Sejam cem vezes Devorados Pelas Pragas Ele assumiu Um ar grave Estudado E pensado Refletia E elaborava Sabia Que comandava Uma batalha Decisiva Era um rumor De gente Trabalhando Era um partido Sabia Que não podia Desertar Os cérebros Trabalhavam Em três turnos E as pessoas E as pessoas De tanto pensar Botavam fumaça Pelos ouvidos E eis que a sabedoria De que nos seus Cediam Cediam Migrantes Estudado E nem E nem destino Foi um canto que louvou e confiança ao Brasil, ao partido e ao povo Sua vida percorreram o século XX O século XX chegaram ao fim E a vida dele, igual ao de um rio, desembolcava no mar Mas antes de partir, a ele perguntaram Por que um homem tão vivido antevia para o século XXI? E ele que não desprezava o passado E ele que teve os pés sempre ao presente bem atados E ele que por método, sempre e almirante Pece para o tal futuro Meio mago, meio sábio Diz Em seus começos haverá sombras e luzes Mais sombras do que luzes Depois o quadro se inverterá A humanidade viverá tempos de grandes esperanças E morreu como prometera no seu posto de trabalho Até os seus últimos dias, manteve sua fidalguia proletária Todavia, antes de ir, lavrou um pitil As cinzas devem ser espalhadas na região do Araguaia É uma forma de juntar-me aos que lá tombaram Ele se foi, mas continua nas lutas do Partido Comunista do Brasil Sua maior obra, seu maior regado Ele se foi, mas pulsa nos corações dos que eu amava Ele se foi, mas está presente nas batalhas que os trabalhadores travam Ele se foi, mas continua nos nossos punhos cerrados Muito obrigado Aplausos 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 Obrigado.